E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Paulo. Vamos lá! No vídeo de hoje nós vamos falar de um apóstolo incrível, ele que fez um marco na história. Nós vamos falar sobre Paulo. Também, Saulo. Bom, você que não conhece a história de Paulo, vale a pena você ler. Comece lá em Atos, você vai entender um pouquinho. Então, ele chama Saulo e muda para Paulo depois. É legal a gente saber também que ele foi estudado, foi educado em Jerusalém, então ele saiu de Tarso. Não sabemos, nós não temos muita informação sobre a infância e adolescência de Paulo. O que nós sabemos é que ele saiu de Tarso e foi educado em Jerusalém. Paulo foi um dos perseguidores de Cristo. Aí tem um versículo lá em Atos 9,1 que diz Então, ele realmente era uma pessoa que era contra Cristo, ele achava que estava totalmente equivocado, contra os discípulos e era um perseguidor assumido de Jesus. Aí você me pergunta, mas por que ele perseguia Cristo? Porque Paulo, para ele, ele estava protegendo a pureza da lei. Então, para Paulo, ele estava guardando realmente o Evangelho fazendo aquilo. A lei não poderia ter sido exposta da forma como foi. Jesus, para ele, era como se estivesse ferindo a lei. Então, Paulo, na cabeça de Paulo, Paulo está ali para realmente defender a lei a todo custo. Aí nós falamos de uma conversão totalmente diferente na vida de Paulo, uma mudança assim da água para o vinho na vida dele. Então, um dia ele era perseguidor, no outro ele seguiu a Cristo. Eu falo seguir a Cristo como nós seguimos, sabe? A palavra, pregar o Evangelho, amar o Evangelho. E ele realmente fez isso. Então, ele estava a caminho de Damasco e ali ele vê uma luz muito forte e ele cai sobre terra. E aí, começa a conversa dele com Cristo. Por que me persegues? Cristo é muito claro na pergunta, por que você me persegue? Por quê? Qual é a sua raiva? Por que você tem feito isso? E aí, Paulo responde, quem és tu, Senhor? Reconhecendo a grandeza. Já começa aí. Paulo tinha ciência dessa grandeza. E ali, naquele momento, a vida de Paulo muda e ele sai de Saulo para Paulo. E ali ele começa a ser um novo homem, transformado, sofrendo pelo Evangelho. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos ouvir falar muito sobre Paulo. Sobre as igrejas. Paulo era um pastor mesmo, ele ia levantar igrejas e colocava pessoas ali naquele núcleo onde era uma família que se levantava. Uma família onde pregava o Evangelho para as pessoas. Naquela época, o Evangelho não é como hoje, que a gente pode falar de Jesus e pode falar do amor de Jesus sem problema. Naquela época, as pessoas morriam pelo Evangelho. As pessoas davam o seu sangue pelo Evangelho e exatamente foi isso que Paulo fez. Paulo, ele é preso diversas vezes. Ele escreve muitos dos livros da Bíblia em prisão. Eu anotei todos os livros para a gente falar juntos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeiro e segundo a Tessalonicenses, primeiro e segundo a Timóteo, Tito, Filemon. Então, ele escreve muitos livros, muitos livros da Bíblia. Outra coisa, ele mantinha contato com as igrejas. Então, ele levantava as igrejas, ia para outra cidade, outro local e ele mantinha o contato. Ele enviava cartas, ele queria saber o que estava acontecendo, ele fez discípulos, Timóteo é um deles. Então, quando nós lemos a história de Paulo, nós vemos um grande missionário, um pastor missionário que levantava igrejas, realmente um apóstolo, aquele que levanta igrejas, cuida dessas igrejas, se preocupa. E ele teve realmente um momento aí de perseguição a Cristo, mas depois uma conversão e uma mudança. E a conversão de Paulo ali a caminho de Damasco, aquela mudança, é um marco na história da igreja. É um marco na história dos cristãos. Então, hoje nós temos Paulo como referencial. Então, aquele que perseguia Cristo, passa de perseguidor a evangelizador. Passa de perseguidor aquele que ama e segue a Cristo de todo o coração e que prega o evangelho. Um evangelho de verdade, que ajuda pessoas, que levanta igrejas, que exorta quando precisa exortar. Muitas vezes, sofrendo realmente, passando fome, passando frio, em prisão. E o que é mais lindo de Paulo é que ele escreve, eu estou aqui, eu posso passar fome, eu posso passar frio. Vou até pegar aqui esse versículo para a gente ler juntos. Sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, que versículo incrível. Que versículo incrível. Então, Paulo, apesar das dificuldades, Paulo, apesar dos momentos difíceis, das tristezas, de estar preso injustamente, de pregar o evangelho e sofrer por causa de ser perseguido agora. De perseguidor a perseguido. Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que teve um encontro comigo é o mesmo que me abençoa e que me sustenta em todos os momentos. A tradição cristã fala sobre a morte de Paulo, que foi fora de Roma. Enfim, é muito triste. Mas naquela época, aqueles que pregavam, aqueles que lutavam pelo nome de Jesus, por amor a Cristo, eles eram entregues à morte todos os dias. E todos os dias eles sofriam e sofriam com amor pelo evangelho. E eu separei pra mim um versículo que, de fato, é realmente falando sobre Paulo, né? Segundo Timóteo 4, 7 e o versículo 8 também. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, Paulo realmente combateu o bom combate. Fez de tudo pelo evangelho. E foi um grande, um grande pregador da palavra. Um grande apóstolo e um exemplo pra todos nós. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu aceito sugestões. Então, deixa aqui nos comentários. Curte, compartilha, manda pra todo mundo. Não esquece de ativar o sininho das notificações. E, por favor, se inscreve no meu canal. Se inscreve também nas minhas redes sociais. Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. Instagram, gabrielarodrigues.oficial. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.